Olha aqui gente, olha aqui eu já refoguei os temperos, agora peguei de lá, despejei aqui, ele não tá cozido não, eu não gosto de fazer em panela de pressão, porque ele não fica saboroso. Olha aqui gente, olha aqui ó, tá vendo gente, olha aqui ó, tá vendo, aí ó, sarapatela é assim ó, refoguei os temperos, agora botei como ele tá bonito aí ó, ó. Pode curtir aí, comentar, agora ele vai cozinhar que ele vai ficar sequinho, aqui só é o, eu tô refogando ele, olha aí ó. Olha aí ó, tá vendo? Já botei cominho, o que eu gosto de botar bastante é cominho e o alho. Tempero verde, botei tudo direitinho aí ó. Ó gente, vocês compartilhem lá, vocês iam lá lavando, viam escaldando, mostrei a vocês lavando direitinho, viam cortando, aí vocês compartilhem lá gente, assistem meu canal todinho gente, pra me ajudar aí entendeu? Vocês ajudam, assistem todo, assistem todo, ativem o sininho, compartilhem pra mais gente aí gente, viu? Viu? Aí ó. Ele tá cozido não, olha lá. Agora vou tampar. Pronto. Vocês vão ver lá eu comendo, viu gente? Foguinho baixo. Eu gosto de deixar ele no foguinho bem baixinho. Olha aí ó. Tá vendo lá? Fogo bem baixo. Pronto. Agora vou botar arrozinho no fogo. Tchau gente, beijo, Deus abençoe. Vocês compartilhem lá, viu gente? Eu acho que já deu pra alguém que nunca fez sarapatel, já vai aprender já. Tá bom. Deus abençoe, fique com Deus gente. Bom dia gente, bom dia. Boa tarde, sei que hora que vocês vão ver aí né gente, ó. Ó. Sarapatel aqui ó. Olhe bem o sarapatel como é, ó. Eu vou comer sarapatel sem feijão e sem arroz. Tem ferrão cozido aí, mas o sarapatel mesmo desde pequena, que eu com esse, é comida assim, com farofa. Ó aqui o arroz aqui ó. Vou entrar nele aí, esse arroz tá gostoso, viu? Mas não vou comer ele agora não. Já tem aqui a colher esperando, o galfezinho também. E aí, gente, ó. Viu? Sarapatel. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Sarapatel ó. Ó. Aqui ó. Gente, aqui é a dica que eu vou pegar do fio corretinho, vou comer ele inteiro. Gente, o sarapatel, o coco com esse é assim ó, comer ele seco. Aqui ó, o sarapatel, o coco com esse é assim, porque tem que comer ele com feijão, arroz. Cadacal come do seu jeito, agora eu mesmo fui criada, sarapatel que minha mãe fazia e comia assim ó, farofado ó. Deixa ele só na graxa. 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 Gente, é gostoso, hein? Eu ia fazer uma pimentinha, mas não tive tempo de fazer. Tá vendo? Ó. Meu Deus. Meu Deus. Pera aqui, Towsinho, vai. Sai! Desculpa aí, viu gente? Tem gente que esses dias falou que eu fico brigando com os bichos. Mas como é que ele vai comer com os bichos em cima? E não pode né? Porque essas moscas ao redor dela lá... Ó gente ó. 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 ó gente, ó, vou botar mais, tá vendo aqui, gente, tá gostoso, hein, gente, aqui, ó, é a pimenta, a guilausa no mundo, né, na gastura vem a mesa suja, tá vendo aqui, ó, vou botar mais, Engraçado, gente Eu não como carne de porco E como sarapaté De uma zoada dessa, né? Eu não como carne de porco Parece que eu sou chique, gente É uma mensagem em cima da outra aí, ó E aí, ó, porra, perguntando a mim Dananinho, cadê? Já soltou? Ela se enquecida Já soltou um pra gente olhar aí Tô aqui no sofá só esperando, né? Vai ter hora pra poder tentar Viva olhando os outros aí Que eu já ouvi lá Gente, vocês... Quando vocês quiserem comer um sarapaté, ó Nem que dê um pouco de trabalho Mas vocês fazem assim, ó Faz como eu Compro os pedaços grandes Pra vocês fazerem em casa, ó Se você lava bem lavadinho Você capricha Você escala Se vem algum pedaço de Holanda no meio Você tira, joga fora E se deixar Mosturar no sarapaté Ele fica com aquele cheirinho Aquele cheirinho forte É a Holanda Não pode botar Já vê se você bota Vai comer Tá aquele negócio rancioso Não é nada É a Holanda Aquelas Holanda Você comprando cortado Ele já não é comum Ele fica lá, gente Todo jeito lá A mosca põe lá E Deus é mais arrependido Quero nem falar Você vê que em casa A gente tem cuidado Se brincar com elas É mesmo Não saber destampar Tirar comida na panela Meu Deus Eu tô comendo aqui, ó A panela lá Tá tampada Com pano na boca Deus o mesmo Ó, fico Ó, gente Que se espereceu Mas você não vai ligar, não Eu tô assim Eu tô assim Gente, vou lavar a minha mão Pra comer uma coisa Vou mostrar pra vocês Vou botar esse pedacinho De carne aqui Você Que se espereceu Que se espereceu E, ó, ó que arrozinho, gente, ó, que maravilha, ó, ó, é o que eu botei, ó, carne seca, né? Eu só botei esse pedacinho aqui, que eu tô com a barriga muito cheia aqui, ó. Aí eu botei só esses dois pedacinhos, cheia, 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 pra não perder o costume, né? Eu não quis misturar, porque como eu fazia o sarapatel, que eu comia, a gente come ele, eu não queria assim, comendo farofado. Até carninha frita. Porque eu sei que Marco vai entrar no sarapatel certinho, mas o outro é mais... O show avô, né? Tudo que gosta. Ó, gente, outra coisa, ó. Não tô chegando refrigerante, não. Bebi só um pouquinho. O negócio é água. Não tem um vício nenhum. A única coisa que eu podia ter vício é isso aqui, né, que faz bem pra saúde, mas não. E, às vezes, faz, às vezes nem faz, né, que vai dizer que refrigerante também não faz nem tão bem, né? Ah, gente, tá aqui, tá aqui, ó. Ainda bem que eu botei um pouquinho, só pra não perder o costume, né? A bicha tem um gás da porra, né? Não gosta de ver esse negócio, não. Tá assim que eu vou me guiripar, ó, vai, hein? Acho que eu tomei bem pouca a hora. Acho que a água no banheiro é a hora que ela cai quente e depois ela cai fria, ó. Mais gostei, né, gente? Mas não vai se pensar, não. Tá vindo com a cunha de quase tudo aqui, ó. Só o resto, né? Normal, né? Tá bom, né, gente? Tá comigo demais, ó, não. Ó, os cachorros aqui não passam a fome, não, hein, ó. 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 Tá arrogant. flop, ó. Tchau. Ó. 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 Cu sights, ó. Ó. Tchau. Hoje a gente tô cansada, eu ia limpar o banheiro, eu ia lavar o banheiro, não consegui lavar. Tão cansada. Não vou mentir não, meu banheiro tá todo bom de lavar. Aqui as paredes é branca, gente. Bem branca. Não tem aquelas louças, é branca. Bem branca, branca, branca. Não tem nem bege no meio. Que é branca, é ele. Arrependi, gente. Eu tenho dois banheiros aqui, mas um tá com defeito. Vou consertar esse outro aí, jogar todo mundo pra entrar pro fundo. O meu tá lá só pra mim, acabou. É doido. Porque você ter um banheiro sujo, gente, toda a vida eu tive isso pra mim, viu? Antes o cara fazer cocô logo no mato, inchar no mato. Tomar banho no mato. Porque você ter um banheiro e não zelar, né? Então esse meu que tá assim, esse dia eu não tenho tempo pra nada. Amanhã vem os pessoal almoçar aqui. E um rapaz pediu que pode deixar os colegas almoçar aqui, que vão fazer um trabalho aqui na rodada. E pode, sim. Aí vou levantar, vou lá em cima também. Posso tracar ali meu irmão lá pra um rapaz a pegar pra reformar, pra dar o forno. Feito. Aí não quero que eu voltar, vou fazer alguma coisa aqui na cozinha. Não sei que eu cozinho feijão boa de tarde. Eu fico com medo de botar ferro, não vou acabar ninguém vindo, né? Muito. Experdiçar, né? Eu não sei, não sei. Eu tô pensando aqui ainda. Mas tarde eu vou mandar mensagem pra ele. Ó o Horácio. E aí, se ainda tem essa aí, depois que a turma almoçar, eu sapecar as coisas que eu não tenho tempo de fazer, nada bem feito, gente. E aí vou pro hospital ficar com minha sobrinha. Passar o rei da tarde lá e dormir lá. Ai, Senhor, só Jesus na calma. Ai, Senhor, só Jesus na calma. Ai, Senhor, só Jesus na calma. Ontem eu fui fazer compras. Comprei umas calabresas, larguei lá no mercado, num lugar que eu comprei a carne seca. Não é carne seca, não. Porque você comprei em outro lugar, num lugar que eu comprei a carne de bumbum. Hoje de manhã eu fui cedo. Peguei aqui com o carro, não passa aqui. Só passa de descer, é amastar. Fui de pé até soimar. Tirada boa, gente. Ai, tô esperando o ônibus, ó. Saí daqui abaixo de umas cinco e pouca. Fiquei lá esperando o ônibus, quando nada do ônibus passar, nem carro de lotação tava passando. E quando passava, passava lotado. Sorte minha. Que tem um rapaz que eu conheço, que às vezes eu vou fazer compra, às vezes ele vai comigo, me leva atrás. A charré. Aí Deus mesmo que enviou ele. Ele vinha lá pra cá. Já vinha lá de cima do lado, só em marco. Aí ele me enviou, parou o carro. Entra aqui, rapaz. Passaram, ficou tudo aí. Não cheguei de tanto, porque só eu entrar, que ainda quer dizer, né? Tá tudo esperando o carro. Aí eu entrei. Ele tá indo pra onde? Eu falei, rapaz. Que ele foi onde? Que foi buscar minha filha lá no Malhado. E esse rapaz eu esqueci da minha calabresa. Esse é um bora que eu levo até Nossa Senhora da Vitória. Lá fica amassado pra você pegar o ônibus, né? Que Nossa Senhora da Vitória tem um ônibus que entra ali pra Nossa Senhora da Vitória. Não tem carro de notação do quanto é de campo. Aí o Otávio chegou na casa dele. Ele parou assim. Se não, eu vou levar até lá. Eu falei, não, rapaz. Eu vou de pé ali, pego um inócio. Não, que nada. Você é uma pessoa boa. Bem assim, gente. Tanto que a gente tem, né? Às vezes não a gente agravando. Porque eu gosto dos meus parentes, gente. Gosto dos meus parentes demais. Mas às vezes, não tô falando demais. Às vezes, uns que não dá muito valor, né? Mas foi empurrando pra barriga. Agora, qualquer vez, é isso aí. Às vezes, a gente tem conhecido, estranho. Que é mais por a gente que esses parentes, né, gente? Ele, não, eu vou levar o rapaz daqui, daqui. Pra ir numa olhada, brincadeira na pele. Eu falei, não, não, não. E eu não gosto disso, gente. Tem vezes que eu vou daqui pra lá, enquanto ele. Eu venho lá pra casa de pé, ele vai daqui pra lá. Porque ele trabalha com o carro dele. Ele quer dequetado. Tem vezes que eu até minto. Não, não, eu vou de pé. Eu vou passar ali na cara da mulher de benta. Falei muitas vezes assim. Ele é medo. Eu digo, é, eu vou conversar um pouquinho com ela ali. Ele, não, rapaz. Eu digo, não, quantas vezes já mentiu. Ontem, ele dando risada essa semana. Ele me deu uma carona aí. Aí foi um negócio que eu falei. Eu digo, quantas vezes que eu venho até o minto pra não pegar o carro. Ele começou a dar risada. Porque eu não gosto de aproveitar de ninguém, não. Se dizer que tem uma pessoa aqui que não gosta de aproveitar de ninguém, ó. Eu não gosto. Nunca gostei. Quem me conhece, sabe. Aí, como eu ia contando. Quando chegou lá, ele disse, rapaz, imagina que eu vou deixar você ficar aqui esperando o carro. Sem saber a que hora vai. Aí eu disse, não, não, não. Eu falei pra ele, não, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu disse, não, não, rapaz. Eu vou levar. Eu não vou lhe cobrar nada, não. Eu cheguei pra quem. Ele disse, eu vou lhe cobrar. Eu vou lhe cobrar, não. Eu, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Ele, não. A gente cobrou um centavo. Aí foi lá na feira, mas eu... Aí, quando chegou lá, eu sartei, fui lá no açougue do domingo. Eu fui chegando. Ele disse, ó, se for você buscar, a calabresa, não foi? Eu digo, foi. Ele disse, rapaz, depois que você saiu, foi que o meu filho olhou aí, foi que viu. Aí eu digo, não, eu sei. Mas eu falei pra macho. Eu digo, ó, macho, se estiver lá, vou receber. Porque ele não tem esse negócio aqui, não. Outra vez que eu... Eu já esqueci de ficar no açougue dele, no açougue, e quando eu tava no ponto, ele foi correndo me levar. Eu cheguei lá, eu disse. Aí eu fui lá, quando chegou lá, aí ele me entregou, e eu vim correndo, com essa calabresa na mão. Aí Macho falou assim, rapaz, bem que você falou, viu? São os caras de confiança mesmo. Eu digo, é, sim. Mas sabe o que é isso também? Quando Deus é que a gente acha uma coisa de uma pessoa que entrega, não tem... Aí Deus faz isso também com a gente, também. Aí ninguém fica com as coisas. Quando a gente faz o mal, recebe o mal. Quando a gente faz o bem, recebe com o bem, né, gente? Aí ele veio me trazer aqui na porta ainda, ó. Aí foi lá, pegou a carne. Quando chegou lá na cadeira, eu falei, não, Macho, eu daqui pra lá eu vou de pé, eu me viro e pego até carona aqui pra lá, ou a mãe passa por mim. Quem disse que eu vou deixar você ir daqui pra lá de pé, ruim? Rapaz, vocês merecem, bem assim. Ele me trazer aqui na porta, ele passou lá na porta da mulher dele, parou o carro, me chamou ela. Aí ela veio, assim, bora lá pro casa de Dona Nil tomar café. Aí ela levantou, foi cedo ainda, hein, veio lá pra cá. vai pra casa? Ah, não. Ah, tem sarapata, o que é? Ah, não, eu já comi. Ah, já comi, velho? Não, eu já comi, hein, tinha. Ah, então tá, mais tarde você come, eu levo. Aí ele chegou, disse assim, rapaz, chamou a mulher, ô, mulher. Ela tava lá dentro. Ela, ô, esse mal lá caiu na Anil. Ela, o que, mas caiu na Anil? Aí, cadê Josia lá? Aí ela veio, puxou a porta, fechou. Legal ela, viu, velho? Bem educada. Aí entrou dentro do carro e e veio, mas eu aqui tomou café e aí se mandou de novo. Ficou aqui, boa tarde. Aí prosou, 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 mas a gente aí se mandou. Aí eu digo, ô, meu Deus, é bom a gente fazer bondade pros outros, que a gente acha também quem faz. Não cobrou um centavo. E não. Mas é assim, né, gente? Tá vendo, gente? Tanto que eu sou querida, né? As pessoas me abraçam, não é quando eu tô com dinheiro. Não, com dinheiro, é sem dinheiro, assim. Mas porque eu gosto de fazer o bem. Brincadeira? Talvez se eu fosse um parente meu, e é muito. Lá embaixo no Malhado, que eu moro aqui no Couto, ó. E lá embaixo no Malhado, ia nada. Só lá no Malhado, ai, ai. Podia até ir, né? Eu pagando o frete. Às vezes até ia, né? Mas não bota muita fé, não. Ai, ai. Ó. Ai, ai, bota fé assim, ó. Pois é. Essa semana ele pegou meu menino aqui doente, eu liguei pra ele, meu menino tava doente, meu neto. Deu uma dor aí. Liguei pra ele, ele veio. De noite, já foi tarde, já estamos fazendo isso. Doze horas da noite, aí ia dar uma hora. Ele veio aqui, pegou meu menino, levou. Fiquemos lá, ó. Chega nesse lugar, sabe como é, né? Não precisa nem eu dizer. Ficou, ó. E eu ainda mandei ele embora, o rapaz vai embora. Vou entrar o jeito. Esse rapaz, de jeito nenhum, eu vou largar vocês aqui. Não largo mesmo. Aí eu, tá bom. Oxe. Ele desceu, eu desci do carro. Aí ele, fui lá, negociou. Não foi nada, não. Aí eu peguemos o carro de novo. Se eu dizer quanto ele cobrou, você não vai acreditar. Não cobrou, não. Eu digo logo, não cobrou, nem a gasolina tirou. Porque daqui lá pra upa, e de noite, nós vamos começar a sua cama. Pra aí, não. Chegou aqui, eu tô pensando, ó, eu sinceramente, pensei que ele ia comer um cento e vinte por aí. Perguntei quanto é. Rapaz, a corrida aqui deu oitenta e pouco reais. Só a corrida, Pior que ainda teve tempo que ele ficou lá esperando lá, ó. Ainda mostrou lá pro meu menino lá, aí, ó. Mas, não vou cobrar, não, se diram pra vocês, não. Não, 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 não. Que nada, rapaz. Nem, nem, nem que você me negocie, não quero, não. Só vou tirar só a gasolina mesmo. Não, rapaz, não, que, que... Peguei cinquenta, aí, cinquenta reais, tá bom demais. Que nada, rapaz. Tá bom. Tá bom. Aí, pegou esses cinquenta pulso, que ele disse que era só os cinquenta mil, que ele disse que não queria mais. Aí, tá bom. Aí, quando foi ontem, eu vi ele, eu fui dar o dinheiro, ele disse que ele quis receber. Quis não. Não quis, não quis, não quis, e eu tomo ator, ele, não, não, não. Gente, é isso que faz, não. E ele vendo o dinheiro. Aí, pra ele não ficar muito negociado, eu falei, ó, aqui, então, toma, faz conta, não tô pagando, não. Pega aí pra refrigerante. Eu peguei, ele nem pegou. Eu peguei, eu peguei dez reais, eu fui lá pra ele tomar refrigerante dele. Faz quanto que é refrigerante? Não tô lhe cobrando, não tô lhe pagando. Não é assim, ele. Então, gente, a gente só tem que agradecer esses povos, agradecer e pedir a Deus, né, que livre ele, que nunca aconteça nada com ele. Não é só com ele também, né, com todos eles, né, mas é o modo de falar, né. E, né, que Deus abençoe ele mais e mais e mais e mais e mais, né. Se ele tiver 3K ou mais, que eu não sei, mas que ele tem bastante gente que trabalha pra ele. Mas que Deus abençoe que ele pode comprar mais e mais e mais e mais e botar gente mais e mais e mais que trabalha pra ele. É isso que eu desejo, né, gente. Obrigado, Deus abençoe. Não é só pra ele, peço pra todos, né. Obrigado aí, Deus abençoe. Curte aí esse vídeo, esse vídeo aí que eu botei aí. Comenta, compartilhe. Ative o sininho, não sei nem falar. E é assim, né. Que Deus abençoe e que nunca falta um bocado na mesa de vocês como não falta na minha. Nunca é de faltar, viu, gente. Nunca, nunca, nunca. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus.